Boa tarde, investidor. É quinta-feira, 2 de dezembro, e o Ibovespa opera em alta desde a abertura, impulsionado principalmente pela expectativa de aprovação da PEC dos Precatórios no Senado. O plenário iniciou a discussão da pauta às 11 da manhã. A votação estava prevista para ontem, mas foi impedida pela sabatina de André Mendonça na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Os parlamentares passaram oito horas na sessão. E logo depois votaram a indicação do ex-ministro da Justiça para o Supremo Tribunal Federal, aprovada por 47 votos a 32. Dessa forma, Mendonça vai ocupar o cargo deixado pelo ex-ministro Celso de Mello e ao segundo nome indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para o Supremo. O cenário nacional alimenta expectativas de aprovação do orçamento de 2022 ainda este mês. O deputado Hugo Mota, relator-geral da Lei Orçamentária na Comissão Mista de Orçamento, disse no Twitter que pretende divulgar o relatório no começo da próxima semana. O panorama internacional também contribui para a alta do Ibovespa. As bolsas de Nova Iorque abrirão em alta, apesar de incertezas quanto à variante Ômicron. Os comentários da secretária do Tesouro americano dão fôlego aos índices. Em entrevista à agência Reuters, Janet Yellen declarou estar pronta para aposentar a palavra transitória para caracterizar a inflação. À uma da tarde, apenas seis ações operavam em queda no Ibovespa. Petrobras e PetroRio se valorizam em dia de volatilidade para os contratos futuros do petróleo. Em reunião hoje, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e Aliados decidiram manter o plano de aumento da oferta em 400 mil barris por dia a partir de janeiro. As mineradoras e siderúrgicas contrariam a queda do minério de ferro no mercado chinês. A commodity recuou 2,75% na bolsa chinesa de Qingdao e mais de 3% em Dalian, também na China. Já as construtoras, empresas de tecnologia, seguradoras e bancos repercutem a queda nos juros futuros. A curva de juros caiu após a divulgação do produto interno bruto do terceiro trimestre. O PIB recuou 0,1% ante o período imediatamente anterior, o que põe a economia brasileira em recessão técnica. Entretanto, a produção cresceu 4% comparada ao terceiro trimestre do ano passado. A MRV anunciou a distribuição de R$ 78 milhões em dividendos extraordinários, equivalente a R$ 0,16 por ação. O pagamento acontece em 16 de dezembro aos acionistas com ações em carteira até dia 6. Os proventos da Taesa serão distribuídos em 29 de dezembro aos acionistas posicionados até o dia 6. O montante é de R$ 523 milhões, equivalente a R$ 0,50 por ação. A Braskem vai antecipar dividendos no valor de R$ 6 bilhões, equivalente a R$ 7,05 por ação ordinária ou preferencial classe A, identificadas pelo número 5 ao final do código. Além disso, o mercado repercute a informação de que a Novo Honor considera uma oferta subsequente de ações para vender a fatia na petroquímica. A Braskem também informou o retorno para a carteira do Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3, após um ano fora. Fora do Ibovespa, a construtora Cury vai pagar dividendos em 16 de dezembro, no total de R$ 0,17 por ação, com base na posição acionária do dia 7. A Ser Educacional registra ganhos após anunciar a compra da produtora de conteúdo digital DELINIA em operação de R$ 20 milhões. De acordo com a Ser Educacional, a DELINIA é uma das maiores produtoras independentes de conteúdos acadêmicos digitais para o ensino superior brasileiro. No radar de recomendações BRN News, o Itaú BBA elevou a IOCPE Maxion. O grupo Sandandé rebaixou o Banrisul. Para assistir ao Minuto BRN News assim que for publicado e acompanhar outros conteúdos sobre investimentos, se inscreva no canal da BRA no YouTube e clique no sininho para ativar as notificações. Claro, não esqueça de deixar o like aqui no vídeo. Caso queira receber todas as notícias em tempo real, participe dos nossos canais do Telegram. O link está aqui na descrição. Bons negócios e até amanhã!